Música Sempre a pensar, pensar em pagar mais Alí a сложноcar, fica sorrindo na toa Sorrindo a qualquer pessoa Andarem sempre numa rua Pra viver, pra ver, não é preciso muito Atenção, atenção, está em cada gesto Tá no mar, tá no ar, no brilho dos seus olhos Eu não quero tudo de uma vez Eu só venho, se diz aí, vai Hoje eu só quero, que um dia dá pra mim Hoje eu só quero, que um dia dá pra mim Hoje eu só quero, que um dia dá pra mim Você não querciplinar Canta aí, canta aí, canta aí Então, vai Abri a porta do dia a dia Entra sem ver de um beijão Sem parar de pensar E se é um beijão Canta aí, se eu estou de beijão, vou dar certo Canta aí, canta aí Fica sorrindo à toa, a toa Vou te ver com a câmera, vai isso aqui Vai, vai Canta sem ver de um beijão Pra viver, pra ver, não é preciso muito Atenção Atenção Hoje eu só quero Hoje eu só quero Que o dia perdi-me meu bem Hoje eu só quero De o dia perdi-me meu bem Hoje eu só quero O dia perdi-me meu bem Hoje eu só quero o dia perdido em meio Hoje eu só quero o dia perdido em meio Tá bonita, tá bonito, eu quero o jeito mesmo, vai Hoje eu só quero o dia perdido em meio Hoje eu só quero o dia perdido em meio Hoje eu só quero que o dia vem me tem Hoje eu só quero que o dia vem me tem Por favor, por favor, por favor, por favor Mulheres Quero vocês tais Eu quero ouvir se a Zona Leste, querida Zona Leste, querida Moca Moca Plaza Shopping Quero ouvir se tem homem nessa casa Tem homem aí? Tem homem nesse meio aí? Aqui eu já vi que tem homem, eu tô ouvindo Quero ouvir então Um, dois, três, quatro Hoje eu só quero que o dia vem me tem Faz voz de marcha aí, vai Hoje eu só quero que o dia vem me tem Hoje eu só quero que o dia vem me tem Hoje eu só quero que o dia vem me tem Hoje eu só quero que o dia vem me tem Meninas, dê uma lição nisso aí Hoje eu só quero Que o dia que liga bem Hoje eu só quero Que o dia que liga bem Olha aí, ó, só que bonito, né? Hoje eu só quero Que maravilha, que maravilha Agora mulheres com mais de 40 Hoje eu só quero Mentirosa Olha, vocês estão mentindo Hoje eu só quero Ó, deu uma escação, né? É isso aí Hoje eu só quero Sem mentir, meninos Sem mentir Todo mundo, todo mundo Pra nosso dia terminar Muito bem, vamos, vamos Hoje eu só quero Vamos, vamos Vai em cima também Quero ver, quero ver Hoje eu só quero Que o dia que liga bem Hoje eu só quero Que o dia que liga bem Esse jeito vai terminar bem E a Páscoa será maravilhosa Que o dia Vai terminar bem 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 Obrigado. Obrigado.